Ontem nós falamos aqui no SBT Meio Dia do problema do barulho dos cães que incomoda muita gente, principalmente os vizinhos. Hoje nós ampliamos essa discussão. Você deve se lembrar da reclamação do Rafael sobre barulheira produzida por cachorros lá no Ribeirão da Ilha. Ela acorda todo dia com dor de cabeça porque 8 horas da manhã eles já começam a latir. Eu trabalho em casa e estudo em casa, não consigo mais fazer quase nada. Às vezes eu preciso telefonar, porque eu sou jornalista, faço matéria, entrevisto pessoas também, e eu não consigo ouvi-las pelo telefone. Tem problema desse em todo canto, mas é bom também ver pelo outro lado. Muitas vezes aqueles são cães de rua que o poder público não deu conta de cuidar. Só o poder público não consegue abraçar toda essa questão, inclusive dos animais. Então as protetoras, os protetores que recolhem animais de rua, eles fazem um trabalho maravilhoso, são parceiros super bem-vindos da Diretoria do Bem-Estar Animal. Eles têm sempre o nosso apoio para a castração, para a realização, quando eles existem situações graves de negligência, a gente apoia na medida do possível. A Mariana conhece bem isso. Tem pelo menos uma dezena de cães em casa, todos recolhidos na rua. Gasta tempo e dinheiro para cuidar deles. E corre o risco de, ainda assim, ter de lidar com as reclamações da vizinhança. Eu acho que se uma pessoa tem tanto bicho dentro de casa, é por algum motivo. E o principal deles, hoje em dia, é que tem muito bicho na rua. E a gente, depois que tira essa venda dos olhos e começa a ajudar os bichos de rua, não consegue mais negar que isso existe. Então eu acho que tem que ter um conjunto de ação ali. Tudo tem que ser coletivo. Não adianta. Não é individual. Não é individual. E as pessoas têm que entender isso. É empatia, é bom senso. Em abril deste ano, nossa equipe visitou três cidades da região metropolitana para saber como as administrações municipais lidavam com os animais de rua. Descobrimos, na época, que São José apostava no Vale Castração para o Controle Populacional. Que Palhoça tinha um centro de castração. Mas assim como a vizinha São José, não possuía um canil público para abrigar os animais de rua. Florianópolis tinha, e ainda tem, um programa de castrações. São 300 por mês. E tem também um abrigo, que deveria ser temporário. Mas que virou permanente em muitos casos. Mas tem um problema nessa história toda, que é o seguinte. Tanto lá em São José, quanto em Palhoça, são as pessoas de baixa renda que precisam levar os cãezinhos até os locais de castração. E nem sempre conseguem fazê-lo. Aqui em Florianópolis é mais ou menos da mesma forma. Só que por aqui, tem esse caminhão aqui, que eles chamam de carrocinha do bem. De forma organizada, eles vão até os bairros e por lá, captam os cachorrinhos que precisam eventualmente de uma castração.